É isso aí, tudo bem com você? Então, eu vou fazer um feijão que eu vi na internet e me deu vontade de comer ele, de fazer ele, então eu vou fazer. Aqui eu coloquei umas duas xícaras e meia, quase três xícaras de feijão. Como sou só eu e minha mãe e minha avó, então eu vou fazer pouquinho, mas você pode fazer mais aí se a sua família for grande, beleza? Então, aqui tem o feijão, eu vou ligar o fogo, deixa eu ver se o fogo não está ligado, não, não está. A chamadeira é tão pequenininha, mas tudo bem. Então, aqui eu vou fazer como ela fez, tá bom? Eu vou colocar um tomate picado, um tomate picado, vou colocar uma cebola picada também. Gosto também. Vou colocar um gomo de linguiça calabresa. Hum, adoro uma calabresa. Aqui. Um punhadinho de bacon. Bacon é vida, né? Duas folhinhas de louro. Gosto também. Notem aí, tá? Vamos ver se vai ficar bom. Duas folhinhas de louro. Vou colocar também, para dar uma corzinha, um pouco de colorau. Não tem uma medida certa, não. Uma colherzinha de chá é o suficiente, tá bom? Só para ele não ficar sem graça, sem cor. Pimenta do reino. Eu gosto, então, eu ponho bastante, porque eu gosto, tá? Pimenta do reino, porque eu gosto, tá? Eu ponho bastante. Agora, eu vou colocar a água. Eu prefiro colocar a água fervendo, tá? Porque foi assim que eu aprendi. Mas não coloca sal, tá? Deixa eu colocar sal por último. Ai, isso aqui tá quente demais. Isso aqui tá muito quente. Isso aqui tá quente demais. Pera aí. Vou fazer como se eu estivesse em casa mesmo, sabe? Não vou ficar com frescurinha com vocês, não. Silvinha, você está na sua casa, querida. Para colocar a água. Vou cobrir o feijão, tá? Cobrir o todinho. Seguinte, não coloque sal, tá? Para não endurecer o feijão. Isso aí eu já aprendi, né? Como comer com a minha avó, com a minha... Enfim, com a minha avó, com a minha tereza, essas pessoas. Vou colocar também cheiro verde, ok? Para cozinhar junto. O meu tá congelado. Eu vou colocar assim, congeladinho mesmo. Tá? É a minha panda aí. Tá tudo bem congeladinho. Dá aquela misturada. Deixa eu desligar esse... Pera aí. Desligar esse fogo aqui. Agora, tampar. Mas se o seu fogo for muito alto... Se o seu fogo for muito alto, Você abaixa. E eu tenho que fazer uma luta com essa panela. Jesus amado. Eita, tô torcendo pela panela. Brincadeirinha, Silvinha. Mas pra fechar... Eu tenho um problema sério com essa panela pra fechar ela. É uma luta. É uma batalha. Mas eu não errei de vencer. Vamos ver. Fecha. Não? Meu Deus. Não fechou. Você tem que ver aqui. Agora vai. Não é possível. Foi. Isso. A chama do meu fogo já é baixinha. Então eu vou deixar aqui 40 minutos. Assim que ele começar a chiar, Eu deixo 40 minutos. Aí sim eu vou temperar com uma alho E colocar o sal. Daqui a pouco a gente volta. Pra você vai ser rapidinho. Pra mim vai demorar um pouquinho, Porque vão ser 40 minutos. Até daqui a pouco. Tchau. Agora eu vou temperar o alho. Vou fritar o alho. Tá aqui. Eu coloquei 3 dentinhos de alho bem grandes. Com um pouquinho de óleo. Umas 4 colheres de óleo. É pouquinho sim. Não é muito não. Tá? Então eu vou ligar aqui. E vou fritar esse alho gostoso aqui. Ué? Silvinha, você não deixou o feijão de molho? Eu não deixei o feijão de molho, tá? Não deixei o feijão de molho. Do jeito que eu peguei o feijão lá no meu potinho, Eu coloquei, tá? Diretamente pra cozinhar. Ele cozinhou exatamente 40 minutos. Viu? Certinho. Ficou lindo assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo. Olha que delícia. Ó. Como eu disse a vocês, Eu não vou aparecer por enquanto. Porque eu tive paralisia facial. Então eu fiquei parada por um bom tempo sem gravar meus videozinhos. Tá bom? É. Então, eu tive isso. Uma paralisia facial. Um dia eu gravo um vídeo explicando como isso aconteceu. E pra quem teve, explicar também como melhorar mais, tá? Mas hoje não, né? Hoje nós vamos comer nosso feijãozinho. Ó. Ele tá ficando do douradinho. Bem gostosinho. Tá? Ah, o cheiro. Vocês vão fazer ideia do cheiro que tá isso aqui, gente. Ah, muito bem. Ele veio, ó. Agora ele já fritou. Douradinho. Aí, eu vou fazer do jeito que o meu avô fazia. E diz que a moça do vídeo também fez. Eu vou fazer como ela fez também. Aqui, ó. Uma conchada de feijão. Coloco aqui. Muito cheiro. Ai. Que delícia. Tá bom? Tenho mais um pouquinho. Coloco aqui. Faz uma mamãzinha assim, né, por favor. Mas a gente limpa depois, não é mesmo? Aqui, tudo misturadinho. Calma. Já vou colocar o sal. Agora, eu vou colocar aqui, dentro da panela. Com todo esse temperinho gostoso. Tá bom? Agora sim, eu vou colocar o sal. O sal é a gosto, tá bom? Não exagera muito no sal, não? Porque a calabresa já tem sal, tudo mais. E é isso, tá bom? Eu acho que, pra mim, o caldo tá grossinho, tá gostoso. Eu não precisei amassar o feijão, nem apertar ele. Mas se o seu caldo ficou ralo, você dá uma apertadinha nele, assim. Como ela fez lá no vídeo dela. Ela fez assim, ou então, como o meu avô fazia. Colocava ali na frigideira e amassetava com a concha mesmo, tá bom? E pronto. O feijãozinho tá pronto. Feito o seu almoço. O seu feijão mega, super temperado. O feijão da Galáxia. Dois mesmo? É isso aí. Vamos almoçar. Que demais! Ai, que delícia! Hum... Que fome! Anotou, meus calabresos? Façam esse feijão das galáxias pra agradar sua mãe, esposa, marido ou pra você mesmo. Pois você merece comer bem. Estou falando do feijão. Até a próxima receitinha, meus calabresos. Beijinhos pra vocês. Não deixe de dar aquele joinha maroto e se inscrevam.